A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Eu quero desde já convidar você para estar conosco até o final, para que você possa receber esta oração. A oração que nós fazemos todos os dias aqui neste horário, por quebra de maldição, pelas causas impossíveis. E você que faz parte desta grande família, nos ajude compartilhando este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam estar conosco, participando também. Então, vem aqui, porque nós estaremos batalhando espiritualmente. Eu creio que Deus vai operar a bênção sobre a tua vida. Não sei como está a sua vida, eu não sei em que área da tua vida você precisa de um milagre, mas eu sei que o Deus das causas impossíveis, Ele vai entrar com providência nesta situação e vai mudar a tua história. Você crê nisso? Então vamos clamar ao Senhor. Mas antes de iniciarmos, eu quero convidar você a deixar seu like, porque o seu like é importantíssimo para que nós possamos continuar trazendo este tipo de conteúdo aqui também, e para fortalecer o nosso canal. Você também que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos que nós postamos aqui diariamente. São três períodos de oração aqui no nosso canal. E você que quer receber essas orações, será abençoado e edificado. É só você se inscrever e ativar o sininho e pronto. Todas as vezes que sair oração nova aqui no canal, você receberá aí no seu celular e será abençoado e edificado. Tá bom? Você também pode colocar aqui nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando por você. Você que necessita de uma bênção, você que conhece alguém que precisa de uma bênção, você que precisa que alguém seja liberto, ou você seja liberto, coloque aí no nome nos comentários o seu pedido de oração, e nós estaremos orando e clamando ao Senhor, para que Deus possa entrar com providência. Tá bom? Deus abençoe, eu quero profetizar a bênção e a vitória sobre a tua vida, que Deus continue vos abençoando aqui na descrição. Tem todas as nossas redes sociais, tem o meu Instagram, tem o TikTok, tem também o link para o nosso grupo de WhatsApp, o nosso grupo de oração. Vai lá, nos segue também nessas redes sociais, você vai ser edificado através dos conteúdos que nós temos lá também. A nossa chave PIX continua aqui disponível para você que quer ajudar a obra de Deus, você que quer ofertar nesta obra missionária das cestas básicas, sempre falo aqui, porque sempre tem pessoas novas aqui conosco, nós estamos com esta campanha para arrecadar, para ajudar famílias que necessitam de uma bênção, necessitam de uma cesta básica, de alimentos, e você pode nos ajudar através da sua oferta, nos ajude, semeie, para que você possa ser abençoado, não é barganha, é a lei da semeadura. Você vai abençoar e Deus vai derramar a bênção sobre a tua vida, porque o que você planta, você vai colher, e você vai estar plantando em terra fértil, e Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Nós continuamos aqui com o nosso caderno de oração, todos os nomes que ofertam aí, nós colocamos aqui, neste caderno de oração, e eu oro em especial pelas suas finanças, para que Deus possa destravar a sua vida financeira, para que Deus possa multiplicar sobre a tua vida. Pastor, eu quero ajudar com uma cesta básica. Irmão, nos ajude. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem com o valor de uma cesta básica de R$80. Aqui na nossa região, nós compramos por R$80, mas se você não tem o valor da cesta básica, nos ajude com a metade, nos ajude com R$10, com R$20. Aquilo que você conseguir, eu tenho absoluta certeza que o que você ofertar aí vai ser bem-vindo, vai ser de muito bom proveito, porque todos se unirmos e doarmos cada um um pouquinho que nós podemos, nós podemos ajudar muitas famílias, e Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê na palavra de um profeta? Eu quero profetizar que você vai receber de uma forma multiplicada tudo aquilo que você ofertar nesta obra, porque eu tenho absoluta certeza que você está plantando em terra fértil, e Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Não, você vai abençoar e vai ser abençoado de uma forma multiplicada, porque com o Senhor é assim. Para que você possa ser abençoado, você abençoa. É a lei da semeadura e você vai ver que Deus verdadeiramente é fiel. Vamos lá? Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Já colocou o nome aqui nos comentários? Então vamos orar? Vamos iniciar o nosso clamor? Você que precisa de uma bênção, de um milagre, feche os seus olhos, eu vou orar por você. Se tiver uma maldição alojada aí, seja qual for a área da tua vida, vai cair por terra, porque o mal não pode resistir o poder de Deus. E nós vamos orar para que Deus possa entrar com providência aí na tua causa. Colocou diante do Senhor o teu problema, a tua necessidade? Então feche os olhos, se ligue aos céus e vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, Pai, nós já estamos aqui mais uma vez na tua presença. Deus, o Senhor é um Deus fiel e é maravilhoso. Grande e poderoso é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, nós colocamos diante de ti cada pedido de oração, porque nós sabemos que cada um aqui tem uma necessidade. Mas o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Por isso, ó Pai, essa pessoa não pode desistir por causa dessa porta fechada. Essa pessoa não pode desistir por causa dessa enfermidade. Essa pessoa não pode desistir por causa dessa situação. Por isso, ó Pai, toca, Pai, essa pessoa de uma maneira especial, aonde ela estiver agora, porque o Senhor é onipresente. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor está alcançando essa pessoa onde ela está agora. Pai, toca do alto da cabeça a planta dos pés. Meu Deus, se tem uma maldição alojada, seja qual for a área da vida dessa pessoa, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, Pai, toda palavra de maldição que foi lançada, dizendo que ela não ia conseguir, que não ia dar certo, que seja repreendida e cai por terra. Agora, toda palavra de maldição, meu Deus, toda seta maligna, tudo que foi lançado contra a vida dessa pessoa, toda enfermidade, toda dor, todo incômodo, insônia, depressão, cai por terra, nós repreendemos agora. Pai, toca do alto da cabeça a planta dos pés e purifica a mente, o coração, e se tem algum trabalho feito contra a vida dessa pessoa, que ela coloca para fora agora, em nome de Jesus, há pessoas que vão sentir ânsia de vômito. Mas vai jogar para fora esse trabalho maligno, vai jogar para fora essa maldição que tem atrapalhado você. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal, sai agora. Todo o trabalho feito na cachoeira, todo o trabalho feito na mata vige, todo o trabalho feito na encruzilhada, toda macumba, feitiçaria, seta maligna, tudo que não provém do Senhor vai caindo por terra agora. Toda amarração financeira, todo embaraço, tudo que não provém do Senhor vai caindo por terra. Pai, entrega a bênção, entrega a vitória a esta pessoa. Meu Deus, traga renovo espiritual, blinda a mente, blinda o coração, e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a vida dela agora. Pai, que aquilo que estava dando errado possa dar certo a partir de hoje. Que a porta que estava fechada possa se abrir a partir de hoje. Meu Deus, que a cura, Senhor, possa chegar sobre a vida dela. Toda a enfermidade, toda a dor cai por terra agora. Em nome de Jesus, nós ordenamos que todo o mal saia agora. Em nome de Jesus, tudo que não provém do Senhor cai por terra agora. E que o Senhor possa entregar a bênção, possa entregar a vitória. Traga renovo. É o que nós te pedimos, é o que nós confiamos, e acreditamos que através da oração o mal não pode resistir. O julgo está sendo quebrado. O julgo está sendo despedaçado por causa da unção. É o que nós te pedimos, Pai, alcança a cada um nesta tarde. Entrega a bênção conforme a fé e conforme a necessidade, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê que foi alcançado pela graça de Deus, levanta a sua mão assim e diga assim, eu tomo posse da minha bênção. Irmão, tem pessoas que sentiu algo diferente aí. E eu quero que você testemunhe aqui nos comentários. Nós vamos começar a testemunhar o que Deus está fazendo aqui. Ontem recebi aí um testemunho muito forte de uma irmã que teve aí a bênção alcançada pelo filho dela. Precisava muito de emprego. E quando Deus abriu a porta, irmão, abriu tantas portas que ele mal sabia qual ia. Sabe o que é isso? É a bênção do Senhor que eu prego todo dia aqui. Que quando a bênção chegar sobre a tua vida vai ser tão grande, irmão, que você vai dizer assim, foi além do que eu pensei. Porque é assim que Deus faz. A bênção que ele nos dá é recalcada, sacudida e transbordante. Por isso, sentiu algo diferente? Sentiu Deus te tocar? A porta se abriu? Deus operou o milagre? Testemunhe para que nós possamos estar glorificando o nome do Senhor. Porque ele merece toda a honra e toda a glória. Deus abençoe a tua vida. Coloca aqui nos comentários. Eu recebi a minha bênção. Comente aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu no nosso novo canal, se inscreva. Nós também estamos aqui todos os dias. Não se esqueça, irmão, de nos ajudar aí na Chave Pix. Você vai estar ajudando muitas famílias. Eu sei que aqui tem pessoas abençoadas. Não se esqueça. Você vai estar plantando em terra fértil. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis nas suas redes sociais. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade.